E ouvir a Palavra de Deus Meu amado irmão, eu quero meditar nesse momento com você Alguns minutos sobre a Palavra do Nosso Deus E eu te convido nesse momento a estar abrindo conosco aí a sua Bíblia E vamos ler Vamos ler aí no livro do profeta Ezequiel Livro do profeta Ezequiel Nós estaremos lendo aí no capítulo 18 No versículo 20 ao versículo Versículo 20 ao versículo 24 Estaremos lendo aí Diz-nos assim a Palavra do Nosso Deus A alma que pecar, essa morrerá O filho não levará a maldade do pai Nem o pai levará a maldade do filho A justiça do justo ficará sobre ele E a impiedade do ímpio cairá sobre ele Mas se o ímpio se converter De todos os seus pecados Que cometeu e guardar todos os meus estatutos E fizer juízo A justiça certamente viverá Não morrerá De todas as suas transgressões Que cometeu Não haverá lembrança contra ele Pela sua justiça que praticou Viverá Desejaria eu de qualquer maneira A morte do ímpio Diz o Senhor Jeová Não desejo Não desejo antes que se converta Dos seus caminhos e viva Mas desviando-se o justo Da sua justiça E cometendo-a a iniquidade Fazendo conforme todas as abominações Que faz o ímpio Porventura viverá De todas as suas justiças Que tiver feito Não se fará memória Na sua transgressão Com que transgrediu E no seu pecado Com que pecou Neles morrerá Meu amado irmão O Senhor Colocou no meu coração Que eu devo falar sobre isso No dia de hoje Eu sei que Essa palavra aqui É uma palavra Bastante difícil É uma palavra que muitas pessoas Não conseguem compreender Muitas pessoas Não irão entender Agora eu quero dizer Para você Nesse momento Meu irmão A palavra do Senhor Ela não mudou Ela continua a mesma E o Senhor Continua o mesmo Eu tenho me deparado Com muitas pessoas Muitas pessoas que Às vezes nos questionam Com respeito A vida espiritual E certas pessoas Se acham Porque Elas fazem Algo de bom Elas se acham Bom Ou boas Elas Pensam Que isso Lhes trará Salvação Não Meu irmão Por isso que Nessa noite O Senhor Tocou no meu coração Para falar sobre isso E eu quero dizer Para você Que está me ouvindo Nesse momento Talvez você esteja Enganado Talvez você esteja enganado Com respeito A palavra de Deus Porque muitas pessoas Não procuram Nas escrituras Para ter um amparo Ou para ter uma confirmação Daquilo que lhes falado E acabam sendo Enganados Muitas vezes A palavra do Senhor É clara aqui Quando o Senhor Está dizendo Ao profeta Ezequiel Ele diz Olha A alma Que pecar Essa Morrerá E ele conclui Aqui Ou ele continua Dizendo aqui O filho Não levará A maldade do pai Nem o pai Levará A maldade do filho A justiça Do justo Ficará sobre ele E a impiedade Do ímpio Cairá Sobre ele Meu irmão Vou começar Aqui falando Para você Que é cristão De nada vale Você está na igreja Aí 20 anos 30 anos 40 anos 50 anos Sei lá quantos De nada vale Querido Você está na igreja E Em um certo momento Da tua caminhada Você acabar se afastando Do caminho E por que Que eu estou falando isso Porque hoje Muitas pessoas Estão enganadas Dentro das igrejas Por que Porque as pessoas Pensam que Hoje Tudo é permitido Não querido Não é bem assim A palavra De Deus Ela é clara E não é porque O Fulano Faz isso Ou que a fulana Faz isso Que você Precisa fazer O que você Pode fazer Meu irmão A bíblia é A bússola Para o perdido Que é o Homem pecador Ela é A que nós Aponta o caminho E a palavra Dizendo Dizendo Para as tuas Ovelhas Que isso Não tem nada A ver O meu irmão Deus vai dar Vai exigir De você Você vai dar Conta da sua Igreja Da igreja de Cristo Porque ela é A noiva De Cristo E quando você Começa a permitir Que coisas Estejam acontecendo Dentro da igreja Você está convivente Ou sendo convivente Com o pecado E Deus vai requerer A igreja Está se manchando A noiva De Cristo Está com as vestimentas Manchada E você É culpado Por isso Porque você Foi colocado Como mordomo Da noiva De Cristo E você Não está fazendo O teu papel Deus irá requerer De ti Aquilo que colocou Na tua mão Para você administrar E como mordomo Você está falhando Meu irmão Pecado Para Deus Foi no passado E continua sendo E a bíblia Nos fala Que não devemos Nos misturar Ela é clara Quando diz O apóstolo Pedro Dizendo Não ameis o mundo E nem o que No mundo há Qual é a diferença Da tua igreja Com as pessoas Que estão lá no mundo Qual é a diferença Dos cristãos Que estão dentro Da tua igreja Com as pessoas Que vivem lá no mundo Que são ímpias Muitas vezes Nós encontramos Pessoas ímpias Aí fora Que não conhecem A palavra de Deus Se comportando melhor Com pessoas Que se dizem cristão Estão dentro da igreja E Deus irá requerer De você Deus irá requerer De mim De você Que somos Obreiros Pastores da casa De Deus Nós somos Chamados para Ensinar o povo A se afastar Do pecado Mas no entanto Querido Muitas vezes Nós passamos A mão em cima Da cabeça Do pecado Do pecado De Cristo Mas que tipo Mas que tipo De evangelho Você está pregando Que tipo De evangelho Que não muda As pessoas Que tipo De evangelho Que continua Levando essas pessoas A praticar o erro Você prefere ter Cairá sobre ele Quantas pessoas Estão enganadas Dentro das igrejas Quantas pessoas Estão indo Para a perdição eterna Porque Estão sendo mal Ensinadas Meu irmão Acredite em uma coisa Eu quero dizer Para você Nesse momento Você que está Pastoreando uma igreja Você que é responsável Pelo rebanho Essa é a igreja De Cristo E Jesus Vai requerer De nós A nossa Administração Jesus vai requerer De nós Aquilo que deixamos De fazer Eu tenho visto Tantas coisas Dentro das igrejas Que tem Me deixado enojado As nossas igrejas Ultimamente Está parecendo boate As nossas igrejas Infelizmente Ultimamente Está parecendo Uma boate Até Até luzes Já colocaram Dentro da igreja Você vai na igreja E começa a ver Aquele show De luzes Pessoas aplaudindo Mais parece Um show Do que um culto Não existe Mais reverência Nas igrejas Deus irá Requerer De nós Nós Como os pastores Nós Como os Obreiros Da casa Do Senhor Deus irá Requerer De nós É por isso Que eu Não estou Nem aí Eu vou Falar o que O Senhor Me manda Aonde quer Que seja A obra A obra do Senhor É a mesma A igreja Do Senhor É a mesma A palavra Do Senhor É a mesma Ela não mudou E portanto Eu não posso mudar Portanto Eu não posso Deixar me levar Pelo que os outros Estão fazendo Pelo que os outros Estão querendo que faça Não querido Eu conheço A palavra Eu preciso Apresentar-me A Deus Como um verdadeiro Obreiro Que lutou Mas infelizmente Muitos Muitos Do nosso meio Estão se dobrando A baal Muitos Do nosso meio Estão fazendo Com que a igreja Comece a se afastar De Deus Cada vez mais Uma igreja manchada Uma igreja Que já não tem mais Prazer em adorar a Deus Por quê? Porque está misturada Com as coisas do mundo Pare meu querido Pare de se deixar levar Por essas coisas Comece a pensar Que você irá dar conta Desse rebanho Você irá dar conta Porque essa é A noiva de Cristo A noiva do Cordeiro Infelizmente A noiva do Cordeiro Está com as vestes manchadas Por quê? Está contaminando-se Com as coisas do mundo E eu como obreiro Você como obreiro Não está fazendo nada Não está combatendo o pecado Paulo diz que combateu O bom combate Meu irmão E nós estamos Combatendo o bom combate Estamos lutando Contra o pecado Ou estamos Abraçando cada vez mais Do pecado Não meu querido Eu prefiro Eu prefiro Estar sozinho Nessa luta Do que está Abraçado com o pecado É por isso que Deus me deu Esse ministério aqui Estou aqui Pregando através Das redes sociais Para que você possa Ouvir o que Deus Tenha falar E as pessoas Que estão me ouvindo Que o Senhor Possa falar Porque infelizmente Dentro das igrejas O Senhor Já não tem mais liberdade Para falar O Senhor Não tem mais liberdade Por quê? Porque os seus servos Não tem coragem De dizer Que o que é pecado É pecado Meu irmão Deixa de ser covarde Deixa de se deixar Levar por as coisas Desse mundo Deixa de se levar Para a ganância Pelo olho grande Você está preocupado Com as coisas Dessa terra Enquanto a igreja De Cristo Está sendo Preparada Para ir para a glória Não queira você Ser achado em falta Mas quando o Senhor Fala aqui Sobre o justo Dizendo Mas a justiça Do justo Ficará sobre ele Mas ele também Fala sobre o ímpio E aqui Aqui eu quero falar Para você que está Me ouvindo Nesse momento Você que ainda Não aceitou Jesus como salvador Você precisa Conhecer esse Jesus Você precisa Conhecê-lo Porque não existe Outra forma Outro caminho Não existe Outra possibilidade De você Chegar a Deus Você pode Você pode fazer O que quiser Mas a tua justiça A tua obra Não te salvarão Você pode confiar Em tudo que é santo Você pode confiar Em Maria Mas eles Não te salvarão Eles não te levarão Para o céu O único que te leva Para o céu É Jesus Não existe Outro caminho Então meu irmão Você que está Me ouvindo Nesse momento Você precisa Tomar uma decisão Você que ainda Não aceitou Jesus Você que precisa Dessa salvação Tanto quanto eu Entenda uma coisa Quando Deus Você pode ter Você pode ter andado Você pode ter andado Por onde você tem andado Você pode ter feito Tudo o que você fez Mas se você se arrepender Se você aceitar Esse Jesus Como salvador Acredite O Senhor O Senhor diz aqui Não existe Os nossos pecados Não existe nada Quer que você Se converta O que é uma conversão Conversão Para você que é motorista Você sabe muito bem Você está indo Em um caminho De repente você faz Uma conversão Ou para a direita Ou para a esquerda Isso se chama conversão No caso Você conheceu Jesus Você abandona Esse caminho E segue o caminho Que é Jesus Maravilha né Maravilha É O Senhor Que proveu Para nós Essa tão grande Salvação Desejaria eu De qualquer maneira A morte do ímpio Não meu irmão O Senhor deseja Que eu e você Morramos Que vamos para a perdição Porque quando Deus Está falando da morte Aqui Ele não está falando Da morte desse corpo Aqui Não Deus não está falando Da morte Que eu estou vivo Aqui De repente Caio morto Aqui Não é dessa morte Que o Senhor Está falando Deus está falando Da morte espiritual Porque quando eu morrer Aqui Quando esse corpo Aqui Tombar a sepultura Aí recém Começará A minha vida eterna A tua vida eterna Começará Quando você Partir dessa terra Então começará A tua vida eterna E é sobre isso Que o Senhor Está preocupado Desejaria eu A morte do ímpio Não meu irmão Deus não deseja Que eu e você Morramos como ímpio Não Ele deseja Que eu e você Morremos como salvo Morremos como Salvo por Jesus Cristo É isso que o Senhor quer E nessa noite Eu digo a você Não desejo Antes que se converta Dos seus maus caminhos Desejo Eu Que antes Ele se converta Dos seus maus caminhos Saia desse caminho De perdição Pare de estar Sendo enganado Pare de estar Sendo enganado Porque muitas Muitas vezes As pessoas dizem Tanta coisa sobre você E você não vai buscar Na Bíblia Se é verdade E eu estou dizendo Para você Nessa noite O Senhor está falando Para mim E para você Que ele não deseja A morte do ímpio Ou seja A morte minha E a sua morte Que morramos no pecado Ímpio Quando a Bíblia fala São pessoas Que vivem no pecado Ímpios São pessoas Que não conhecem A Deus Ou que conhecem A Deus Mas continuam No pecado Esses são ímpios Era eu Era você Ou é você Então Deus quer Que eu e você Aceitamos Jesus Como salvador E saímos Desse mau caminho Em que vivemos Que andemos E começamos a andar Com Cristo Porque Jesus É a nossa Salvação Mas você precisa Aceitar Jesus E permanecer Firme Nos caminhos Do Senhor Por que? Porque Deus fala Aqui Mas desviando Seu justo Da sua justiça E cometendo Iniquidade Fazendo conforme Todas as abominações Que faz o ímpio Porventura viverá De todas as suas Justiças Que tiver feito Não se fará memória Na sua transgressão Com que transgrediu E no seu pecado Com que pecou Neles Morrerá Deus está falando Aqui Deus está falando Aqui Daquelas pessoas Que abandonam A Jesus Daquelas pessoas Que deixam De seguir A Jesus E voltam A fazer as coisas Erradas Meu irmão Talvez você Nesse momento Talvez eu esteja Falando com pessoas Nesse momento Que já serviram A Jesus E hoje estão Afastadas Dos caminhos Do Senhor O Senhor Não tem prazer Na vida Em que você está Levando O Senhor Não tem prazer Nessa vida Que você vive O Senhor Está esperando Que você tome Uma decisão Volte Para o seu caminho Volte a seguir Os passos de Jesus Porque não existe Outro caminho Para conduzir A vida eterna Só Jesus Só Jesus Pode conduzir A vida eterna E eu digo A você Nessa noite E por aqui Vou encerrando Eu quero dizer A você Nessa noite É tempo De nós voltarmos A buscar A face do Senhor Porque muito em breve O Senhor Vem buscar a igreja E se eu não Vim buscar a igreja Já Mas pode chegar A minha hora De partir Para a eternidade E se eu estou No pecado Se eu estou Vivendo no pecado Como é que eu Vou partir daqui Como eu vou Me apresentar Diante do Senhor O Senhor Certamente Terá para mim Uma sentença Mas nessa noite O Senhor Está dizendo a você Que Ele quer Que você retorne A buscar a Ele A honrar a Ele A viver Uma vida Em comunhão com Ele Porque é isso Que agrada Ao nome do Senhor Que Deus abençoe você Eu quero orar Por você nesse momento Eu quero orar Por você Para que Deus Abençoe a sua vida Para que Deus Te dê graça E você continue firme Nos caminhos do Senhor Pai Eu agradeço a ti Pai Por nos ajudar Por nos abençoar Senhor Eu sei que muitas vezes É difícil Senhor Permanecermos Firme nessa chamada É difícil Senhor Não nos envolvemos Com as coisas Desse mundo É difícil Senhor Suportarmos A aflição Desse mundo Mas eu sei Senhor Que a recompensa Tu tens para nós Lá na glória Se nós permanecermos fiel Se nós continuarmos firme Na presença do Senhor Pai eu te agradeço Pai eu te agradeço Pela vida de cada um Dos nossos ouvintes Te agradeço Senhor Por nos ajudar Por nos dar força Para seguirmos em frente Senhor Se conosco Acompanha Senhor Teus filhos Nessa jornada Nos guia Nos protege Nos ajuda Senhor Da graça Da força Pai eu te peço Pai eu te peço Nesse momento Se estiver alguém Senhor enfermo Aonde estiver Nesse momento Senhor Tu tens a cura Para essa alma E em nome de Jesus Eu repreendo essa enfermidade Na vida dessa pessoa Te peço também Senhor Para aqueles que estão Fracos da fé Ajude o Senhor Em nome de Jesus Senhor Muito obrigado por tudo Eu te agradeço Uma vez mais Em nome de Jesus Meu Salvador Meu Redentor Amém E amém Senhor Louvado seja O nome santo Do nosso Deus Aleluia Oh glória Louvado seja o Senhor